Maquiagem para o Natal, com um toque verde ali na linha d'água, bem delicado, uma maquiagem pra você não ficar caracterizada demais, mas tem um toque Natal ali no muito bonito, eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo também é mais rapidinho, porque eu quero que seja papum ali pra você pegar a inspiração e arrasar. Eu vim fazendo a aplicação da base, né, pra eu uniformizar todo o meu tom de pele. Foi uma pele simples, rápida, sem muito segredo, aquela pele que você aplica base, corretivo, contorno, pó e iluminador. Eu perdi ali a parte, a minha câmera deu uma leve pifada, eu perdi a parte que eu aplicava o contorno e o blush, mas fiz a aplicação do iluminador e já parti para os olhos. Nos olhos eu usei uma sombra marrom, gente, mais fria, pra fazer esse fundo e eu acho que fica muito bonito, porque aí eu apliquei o corretivo, né, eu recortei a minha sobrancelha, desci com excesso de corretivo, então eu gosto de vir com uma sombra. Quando eu não quero usar nada que vai marcar muito, aí eu faço o que eu tô fazendo, eu venho com a sombra que ela imita mais as sombras que eu já tenho naturalmente no meu rosto, então por isso que eu escolhi esse marrom mais frio, mais delicado. Eu venho fazendo o delineado gatinho agora, eu fiz um delineado gatinho, assim, fino, mas não fininho demais pra não ficar só um negocinho muito, um cabinho muito fininho ali, então eu comecei a puxar esse delineado no canto externo, desci ele ali pro meio dos olhos, eu não cheguei ele muito grosseiramente pro canto interno, sabe, então eu deixei ele mais marcado no canto externo mesmo, e puxei aquela cleópatra ali no início, né, que é aquele risquinho muito bonito, e logo em seguida eu já vim com a minha sombra verde, aplicando na linha d'água, esse é o toque natalino que vai dar essa cara aí, de maquiagem pro Natal, que a gente sempre gosta de trazer, né, ou um batom vermelho, ou algum detalhe verde, enfim, vermelho nos olhos também, poderia ser a linha d'água vermelha, por que não? Mas eu não curto tanto a linha d'água vermelha, eu acho que o verde ele fica mais bonito assim, pelo menos pra mim, eu acho que fica legal, mas você pode fazer essa substituição, e eu vim com máscara pra cílios, então, gente, a maquiagem foi basicamente isso, tá, dos olhos ali, eu achei muito, 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 muito lindo mesmo, e pros lábios eu fiz o contorno, que eu gosto de fazer bastante, um contorno ali com o lápis marrom, e depois eu fiz a aplicação de um batom, eu não quis trazer uma boca vermelha, por que pensa, esse olho com a boca vermelha, eu acho que ficaria em formação demais, e aí eu quis deixar uma coisa ali mais tranquila, por isso que eu vim contornando pra gente trazer esse desenho, e depois fiz a aplicação, na verdade, não foi nem de um batom, eu fiz a aplicação de um gloss, esse gloss é um gloss da Ruby Rose, que inclusive, que gloss lindo, ele é um marrom rosado, assim, muito, muito, muito lindo, tem bastante tempo que eu tenho ele, inclusive, mas essa foi a nossa maquiagem, tá, um videozinho rápido, coisa rápida mesmo, pra vocês assistirem, se inspirarem, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já sabe, deixa o seu like no vídeo, comenta também, que ajuda bastante o canal, e essas inspirações de Natal, gente, elas também ficam legais, até pra vocês pegarem e usarem no ano novo, olha pra essa maquiagem, ela também é uma maquiagem de ano novo, muito linda, então, assim, usem-se, joguem, espero de verdade que vocês tenham gostado, super beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau!